Quais foram as informações a mais que nós aprendemos e conseguimos levantar sobre José Maria de Brito e que não entraram no vídeo principal? Quais são os detalhes de bastidor que não fizeram parte do vídeo principal? O que mais apareceu de informação depois de nós termos publicado o vídeo principal, que é o vídeo número 3 do nosso canal do YouTube na sessão Paixão por Histórias? É para responder esse tipo de pergunta que a gente criou o vídeo de bastidor. Então o vídeo de bastidor não é só um vídeo de meeting, ó, que também acontece às vezes de a gente incluir algum erro de gravação. Mas é um vídeo complementar, que traz mais informações. E hoje eu falei para a Kathleen que a gente ia fazer sem que ela soubesse o que eu vou falar, para a gente poder ir debatendo juntas e que vocês pudessem participar desse debate raciocinando junto com a gente, tá? Então, no sábado passado, dia 2 de março, nós publicamos um vídeo com o título de Quem é esse túmulo? E a resposta a gente já tinha. O título é, na verdade, mais uma provocação para as pessoas. O túmulo é de José Maria de Brito, um homem, um sargento do exército, que veio junto com uma expedição para a Foz do Iguaçu. Eles partiram do Rio de Janeiro em 1888, chegaram aqui em 1889 e estabeleceram aqui o território brasileiro. Ó, do Rio Paraná para lá é Paraguai, do Rio Iguaçu para lá é Argentina, aqui é Brasil. Quem está morando aqui? Cadastraram essas pessoas e ele deixou tudo isso por escrito num livro. O vídeo principal mostra isso. Se você ainda não assistiu, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo de bastidor, tá? Assista que vale a pena. Mas quais são as informações complementares? Por quê? Porque o vídeo retrata que o túmulo dessa pessoa que teve um papel tão importante para o estabelecimento do território brasileiro aqui, só não está abandonado, acho que não dá para dizer isso, porque a concessionária que toma conta do cemitério mantém o túmulo lá e por pouco também esse túmulo não foi destruído, né? Segundo o que nós falaram lá. Então, quais são as informações que a gente tem sobre esse túmulo? Então, quem que tomou conta desse túmulo por muitos e muitos anos? A dona Elfrida Engel, da família Engel. Ela pediu a isenção das taxas e ela que tomava conta pagava do próprio bolso à manutenção, né? Depois a filha dela, a dona Irma, que faleceu recentemente. E aí os filhos da dona Irma já não moram mais aqui. Então, quando eles veem, eles dão uma olhada e tal, mas assim, alguém precisaria assumir esse túmulo. Alguém, não uma pessoa, alguém, uma entidade, um órgão que, né? Bom, ó, aí, o que a dona Elfrida deixou por escrito? Acho que esse aqui você não tinha visto nenhum, né? Acho que não. Em uma audiência com o senhor prefeito Vades Bendenutti, pedi que a prefeitura restaurasse o túmulo do senhor José Maria de Brito, o único componente da Comissão de Exploração de Foz do Iguaçu, comandada pelo coronel José Joaquim Firmino, em 1888, quando foi instalada a colônia militar. O senhor prefeito achou justo homenagear o senhor José Maria de Brito, dando o nome de uma avenida com o nome dele. A gente tem a avenida até hoje. Foi o único sobrevivente da expedição que permaneceu aqui, até morrer como um indigente. Então, não sou eu que estou falando que ele morreu como um indigente. A dona Elfrida deixou isso por escrito, na Santa Casa Monsenhor Guilherme. A dona Elfrida faleceu em setembro de 1991. Então, de 91 para cá, como é que as coisas ficaram, né? Foi isso que eu fui verificar lá na secretaria. E aí o rapaz que me atendeu falou assim, olha, foi por pouco que o túmulo não foi destruído, porque não tem nada que mostre a relevância desse túmulo. Não tem documentação, não tem nada. Então, o meu apelo nas redes sociais foi nesse sentido. O que nós podemos fazer para preservar? Nós como sociedade. E assim, a gente tem feito um grande esforço para fazer os livros, e a gente conta também com o apoio e com a ajuda das pessoas. Nós tivemos a surpresa de chegar lá e encontrar o túmulo, porque era um mistério para nós também. Nós não tínhamos certeza se nós chegaríamos lá e que estaria lá. Mas aí, assim, o que mais surgiu de documentação? Um outro descendente de uma família de pioneiros, que me ajuda muito, me passou alguns documentos, e um desses documentos é a certidão de óbito de José Maria de Brito. Quando a gente lê os dados que estão na certidão de óbito, eles não batem exatamente com os dados que estão na lápide. O que diz a certidão de óbito? A certidão de óbito diz que José Maria de Brito faleceu no dia 6 de abril de 1945. Certo. O que diz a lápide? Ele faleceu no dia 27 de dezembro de 1946. Na certidão de óbito? 6 de abril de 1945. Um ano e meio depois, um ano e meio. Então eu perguntei lá na administração do cemitério se eles têm os documentos originais para eu entender onde que pode ter ocorrido algum equívoco. O rapaz pesquisou, mas disse que esses documentos, ao longo do tempo, eles têm um livro tombo lá, eu não sabia disso. No cemitério. No cemitério, né? O livro dos registros e tal. Mas que essas páginas, onde conta sobre o livro do José Maria de Brito, não existem mais. Ao longo desses anos, que seja de 1945 ou 1946 para cá, das setenta e poucos anos, das setenta e sete anos, esse foi esse registro de escravidão. Infelizmente. Mas assim, o que mais que diz na certidão de óbito dele? Quem que assinou essa certidão de óbito? Ah, peraí que eu vou buscar um livro para eu mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Quem assinou a certidão de óbito dele foi Dr. Nelson Sampaio Mítico. Nelson de Sampaio Mítico. Por que eu tenho esse livro? Porque quando a gente estava pesquisando sobre os dez primeiros administradores da Santa Casa, apareceu esse nome. Nelson Sampaio Mítico. Ele era um médico militar. E ele escreveu esse livro. Então, ele... Ele está embaladinho, porque é um livro... A gente percebeu. Antigo e daí... Eu ainda não li, mas está aqui no meu acervo. Então, esse senhor assinou a certidão de óbito, que era um ex-administrador da Santa Casa. E a certidão de óbito foi revisada pelo Dr. Dirceu Lopes. A gente falou do Dr. Dirceu Lopes no vídeo dos números 1. Dos números 1. Ele é tido como o primeiro médico civil de Pós-Diguaçu, o Dr. Dirceu Lopes. De filiação ignorada, fala assim, então não traz o nome dos pais dele. Algumas pessoas me perguntaram, ele era negro? Ele era branco? E a certidão de óbito diz, de cor branca, viúvo, diz assim, viúvo, com 85 anos de idade. Aí entra outra questão. Porque se ele... Pega a tua calculadora de celular aí, faz o favorzinho. Porque diz que ele tinha 85 anos. Mas se ele morreu em 45, como diz a certidão. E se ele nasceu mesmo em 1851, que é o que está na lápide, ele teria quantos anos? De 45 para 1851. 94? 94. 10 anos mais do que diz a própria certidão de óbito. Mas a certidão de óbito não traz a data do nascimento dele. A única referência que a gente tem é o que está na lápide. Se o que está na lápide é verdade, ele chegou a fós com 38 anos. Se o que está na certidão de óbito é o que vale, levando em conta a idade que está na certidão de óbito, porque não tem data de nascimento, ele chegou a fós com 28 para 29. Dá 10 anos de diferença. Dá 10 anos de diferença. Tudo bem, né? Ok, que relevância que isso tem, não sei, mas a gente achou que deveria partilhar essas informações. Então, resumindo, tem uma contradição entre a certidão de óbito e o que está na lápide. Tanto em relação à data de nascimento, quanto em relação à data de óbito. Em relação ao óbito, é questão de um ano, um ano e meio. Em relação ao nascimento, seriam 10 anos de diferença. Ok, está no ar. Aí diz que ele é sargento reformado do exército, aposentado, natural de Teresina, no Piauí. Isso está na certidão. Quer dizer, tudo indica que é a mesma pessoa. A causa da morte, que você perguntou para a Jaci no vídeo... Sim, fiquei curiosa para saber se ela sabia. Se a família tinha relatado alguma coisa e ela não sabia. Não sabia. E outras pessoas também me perguntaram. Na certidão de óbito, aparece. Foi bem difícil da gente decifrar. Essa parte eu pedi ajuda da casa. É prostatite crônica. Prostatite crônica. Que é uma inflamação, uma infecção que pode ter sido gerada. Ou uma inflamação, uma infecção na próstata. Isso. E diz aqui também, caquexia. Eu nunca tinha ouvido falar. Caquexia, nós vamos procurar, é um grau extremo de enfraquecimento. Então, tudo indica que ele estava extremamente debilitado, talvez, por causa dessa infecção. E ele morreu na Santa Casa, Monsenhor Guilherme. Primeiro hospital de Força do Asculto. Tem décadas de história. Lamentavelmente, há pouco tempo, esse prédio foi demolido. Nós já não temos mais. E diz na certidão de óbito que é ignorado se ele deixou bens a inventariar. É o que temos de informação sobre ele, tá? Aí, o que mais aparece de documentação. E aqui, é bem importante eu deixar claro que a gente não conseguiu avançar muito nesse ramo da pesquisa. E assim, o nosso propósito é fazer os vídeos, partilhar com vocês as informações de bastidor. O que tem a mais. Um pouco que a gente avança. Mas já tem outros vídeos em produção. Então, assim, fica no ar aqui. Quem puder nos ajudar, ajude, contribua. Escreva aqui nos comentários o que vocês conseguiram. Porque a gente tem considerado que os vídeos têm se tornado quase que um museu itinerante. Eles circulam e as pessoas têm liberdade de um partilhar com o outro. E essa visita é uma visita virtual a uma história. E os comentários trazem uma interação, um engajamento. Então, vocês podem fazer parte dessa pesquisa, dessa história, né? Sim. E também fica assim, né, Isabelle? Eu convite quem tem acesso ao YouTube que compartilha essas histórias com aqueles que são mais velhos e que, de repente, não têm acesso. E, de repente, nessa partilha, também outras coisas, outras informações vão aparecer. E ajudam a complementar a pesquisa, tá? Então, o que foi um outro documento que nós encontramos? É um documento, uma certidão de nascimento, onde consta o nome de José Maria de Brito. E aqui tem um mistério envolvendo essa informação. Porque as pessoas com quem a gente conversou, que sabem da história dele e tudo mais, dizem que ele não teve filhos. Então, nós não teríamos descendentes de José Maria de Brito aqui em Foz, ou região, enfim. Mas existe um documento, é uma certidão de nascimento, onde consta o nome José Maria de Brito como pai de uma criança, de um menino. Que nasceu no dia 7 de fevereiro de 1926. E o nome dessa criança é Gerson. Gerson. Maria de Brito? Deixa eu confirmar aqui certinho como ficou o sobrenome. Maria de Brito. Aqui. Ah, não foi só o primeiro nome. É, Gerson. Então, seria filho? Bom, seria não. Pela certidão, ele é filho de um homem chamado José Maria de Brito, que pode ser o nosso José Maria de Brito, retratado no vídeo. Pode não ser, tem pessoas que têm nomes iguais. O mesmo nome. E a mãe, o nome da mãe consta como Ramona Ayala. Ramona Ayala. O que se fala sobre uma possível companheira, esposa do José Maria de Brito, personagem do nosso vídeo, é que ele casou com uma índia. E pode ser uma paraguaia. Que é o que consta na nacionalidade dessa mãe, né? Como paraguaia. E aqui constam os nomes dos pais de José Maria de Brito, que a gente não tem na certidão de óbito dele. Dos pais dessa mãe da criança, Ramona Ayala, enfim. E não sabemos, não conhecemos essa pessoa, Gerson. Não sabemos se é filho dele mesmo. Quem sabe mora no Paraguai, porque se a mãe era paraguaia, pode ser que... Vai que você tenha alguma informação que possa ajudar, possa complementar a gente a encontrar essas pessoas, reconhecer essa família, dar o devido reconhecimento a esse núcleo familiar, né? Pela história deles com a cidade. Então, nós conseguimos uma certidão de óbito aqui, quase que 100%, que é dele. Uma certidão de nascimento de uma criança, de um menino chamado Gerson, que a gente não tem certeza, mas tudo indica que possa ter relação. As informações que a dona Eufrida deixou, de que ela pediu a isenção das taxas do túmulo. Por isso é tão importante registrar as coisas, né? Deixar escrito informações da certidão de óbito. E o tesouro que nós conseguimos mais recentemente com a ajuda desse descendente de pioneiros também. E preciso agradecer especialmente ao Arquivo Público do Paraná. O Arquivo Público do Paraná é um órgão que fica em Curitiba, ligado ao governo do estado. E eles nos atendem quando a gente está fazendo pesquisa. Eu encaminhei o e-mail e eles responderam. Acho que foi questão de dois dias. Porque tinha uma outra informação sobre o José Maria de Brito, que ele tinha sido professor. Tinha sido professor. Aí eu pensei, bom, professor, se ele chegou aqui em 1889, ele chegou antes de qualquer escola que pudesse existir. Qual foi a nossa primeira escola? Foi o Mitre. E o Mitre, a gente viu o ano de fundação. Lembra? Não. 1927. Então, ele teria sido mais de 30 anos de diferença, né? É, da chegada dele, né? Já numa idade madura, ele teria sido professor, quem sabe, no Mitre. E aí, eu primeiro, não sei por que eu pensei que era no Colégio Agrícola. Talvez alguém tenha me falado alguma coisa. Eu entrei em contato com o Colégio Agrícola, mas o Colégio Agrícola é meio depois. Mais recente. Aí eu falei, quer saber? Eu vou falar com o Arquivo Público do Paraná, porque em algum lugar... Ah, num documento que esse senhor... Eu não tô falando o nome dele, porque eu não pedi autorização desse senhor que tá me ajudando. Um documento que ele me passou, tinha lá professor José Maria de Brito, nomeado pelo decreto tal, número tal do ano 1928. Um ano depois que o Mitre já tinha sido criado. Só que... E aí, por que eu entrei em contato com o Arquivo Público do Paraná? Nossa, é um quebra-cabeça, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Porque... Vê esse decreto. E eles mandaram o decreto. Então, o decreto diz... É um decreto número 138, de 30 de janeiro de 1928. O presidente do estado do Paraná, era assim que chamava, nomeia, sob proposta da Inspetoria Geral do Ensino, José Maria de Brito, para reger, provisoriamente, a escola do lugar, denominado Benjamim Constant. Município de Foz do Iguaçu. Palácio da Presidência do Estado do Paraná e a data tal. Quem era o presidente do estado? Caetano Munhoz da Rocha. Que lugar era esse, denominado Benjamim Constant, ainda é uma incógnita. Eu não sei, perguntei para algumas pessoas. São suposições. São suposições. Existe na região de Matelândia uma região rural que chama Picada Benjamim. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Fiquei pensando se poderia ser ali aquela escola bem antiga também, que fica junto com o Centro Espírita, que chamou o Colégio Jorge Chinofeng. Alguém falou que, aquela rua ali não chama Benjamim Constant? Do Hotel Rafael Centro ali? Vamos ter que pesquisar. Dá uma olhadinha. Não, o Benjamim Constant é essa aqui. Aqui, ó. Da Biblioteca Pública. É, da Prefeitura, do lado da praça. Essa é a Benjamim Constant. Mas até a Prefeitura, ela é JK. Ela é JK. Depois ela é Benjamin. Da Prefeitura, na esquina, no cruzamento da Prefeitura, ali com a Biblioteca Municipal. Ali começa Benjamim Constant. Mas que escola que teria nesse lugar lá em 1928? Eu não tenho conhecimento. Tá no ar. É outra informação que tá no ar. O decreto existe, está aqui. A gente conseguiu. Vocês estão vendo aí também. E foi isso que nós conseguimos de informação sobre o José Maria de Brito. E aí, agora, o que vai ser feito com tudo isso, né? Com todas essas informações. Eu, no vídeo, a Jaci comenta que ela e o irmão dela, o Renato, quando foram lá visitar o túmulo, tinha um cano que derramava água. Então, eu falei com o pessoal da administração dos cemitérios para que eles encanem essa água até o chão, né? Não precisa água. No dia que nós fomos, não estava, né? Não estava pingando. Porque o que o Renato e a Jaci explicaram? Que é quando lava a sala de velório, sai aquela água e escorre por ali. Então, não precisa uma água escorrer em cima do túmulo, seja lá de quem for. E aí, ele diz que eles iam providenciar. Assim que eles mandarem essa notícia, vocês acompanhem pelas redes sociais que eu vou postar, tá? Ou escrevo aqui nos comentários desse vídeo. Então, de encanar essa água para ela ir para o chão. Isso é uma coisa. E o túmulo? E o túmulo? Quem que vai cuidar do túmulo de José Maria de Brito? Então, eu recebi com muita alegria a mensagem do Raul, do Raul Correia. O Raul é da diretoria do GRESF. O GRESF é uma associação que fica onde foi o nosso primeiro aeroporto da cidade, tá? Então, o que significa GRESF? Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu. É uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública. Quem que mantém essa associação? Quem que administra o GRESF e mantém essa associação? Militares das Forças Armadas e civis. Tem pessoas que não são militares e que fazem parte. Mas a administração é feita por graduados das Forças Armadas. Eu estou lendo aqui para falar bem certinho o que ele falou. Quem que são os graduados das Forças Armadas? Suboficiais, subtenentes e sargentos. Aí que está a conexão. Ele falou que José Maria de Brito foi o mais ilustre sargento que passou por essa região. Então, o Raul Correia, que faz parte da diretoria do GRESF, entrou em contato comigo e falou que eles querem tomar conta do túmulo. Fazer a manutenção necessária, que não é muita coisa. O negócio é ter algum órgão, alguma entidade, uma associação responsável por isso. Que todo ano pinte, cuide, né? E que seja uma referência para a administração do semitério. Exatamente. Que eles estão sem referência. Sem referência. E responsável. Então, ele disse que já conversou com a diretoria, está em vias de aprovação. Isso aí, acredito que me autorizou a dar essa notícia aqui. Então, tudo está se encaminhando para que o GRESF, a associação dos suboficiais, subtenentes e sargentos, assim como o José Maria de Brito foi sargento, acredito que ele deve estar muito feliz com essa notícia, que é que vai cuidar da manutenção do túmulo. Em paralelo, o nosso colega Jackson Lima, jornalista, deu uma sugestão maravilhosa. Ele falou, vamos pedir o tombamento do túmulo. Porque o tombamento implica em se preservar esse patrimônio histórico. Sai um documento que proíbe que seja destruído, que suma um túmulo desse, de qualquer forma. Então, o Pedro Loivan, que é presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Foz do Iguaçu, está nos orientando para a gente dar encaminhamento nesse pedido de tombamento do túmulo para que se torne parte do nosso acervo histórico municipal. Então, ele explicou que são 18 representantes do Conselho. Aí, esse pedido é analisado. Eu acredito que não tem porquê alguém se opor a isso. E, segundo ele, nós temos uma lei de tombamento em Foz, que é uma lei de 2016. E, por enquanto, não há nenhum prédio histórico, nem nada tombado em Foz do Iguaçu. Eles têm uma lista de bens patrimoniais e tudo mais, em vias deles, mas ainda não tem nenhum. E vai entrar mais um na lista, então. Que é o túmulo de José Maria de Brito, por sugestão do Jackson Bima, tá? E aí, o Pedro falou, olha, a inclusão desse túmulo como um bem tombado vai garantir a proteção e o reconhecimento. É, proteção, preservação e reconhecimento. E aí, eu ficava pensando, o que a gente pode fazer para que isso se perpetue? Porque a gente pode ir lá esse ano e limpar no ano que vem, mas o que fazer para... Essa constância, por décadas e décadas, né? Que tipo de ação vai garantir a preservação disso por gerações? Então, resumindo toda essa conversa, então, resumindo essa conversa toda, o que a gente tem? Pode ser que exista um descendente direto dele, chamado Gerson. Se você tiver informações sobre isso, nos repasse, a gente vai ficar muito feliz. Mas, se o Gerson nasceu... Que ano que ele nasceu? 1926. 1926, ele teria hoje 98 anos. Então, pode ser que nós consigamos informações de que ele esteja vivo ou não. Mas toda a informação é importante. Em relação ao túmulo, o Clube Gresp, que é uma associação que envolve sargentos, se dispôs a cuidar da manutenção, limpeza e tudo mais, como uma forma de honrar a memória de José Maria de Brito, que foi também o sargento do exército. E, em paralelo, vamos dar encaminhamento ao pedido de tombamento do túmulo, para que essa preservação se perpetue, para quando a gente já não estiver mais aqui. E, se tudo der certo nesse caminho, que é o que a gente tem esperança, e que também a comunidade se manifeste e contribua com as informações, a gente cumpre um objetivo, que é bem simples. Essa questão da reverência de quem veio antes é uma preservação de história. E, se a gente não olha com respeito e com admiração e com cuidado para quem veio antes de nós, quem esteve aqui em Foz do Gosto antes, a gente não tem história. A gente vai ficar sem história. E eu fiquei pensando, às vezes a gente vai ao cemitério para acender vela, para um parente, alguma coisa. Agora que a gente já conhece a história dele, não custa, né? Direcionar uma oração, acender uma vela. Em agradecimento pelo esforço que ele fez e que, se você não sabe o tamanho desse esforço, o vídeo principal fala, o link está aqui nos comentários. O esforço que ele fez, claro, cumprindo a missão dele, a profissão dele, enfim. Mas ele ficou aqui. Ele adotou a nossa cidade como cidade dele, né? Então, uma vela, uma oração, uma prece por ele, está de muito bom tamanho, né? Tá? Então, o que achou? Eu fiquei bem surpresa com esse vídeo também, com essas informações. Diversas vezes, acredito que assim como eu, outras pessoas também passaram pela avenida. José Maria de Brito e refletindo depois do vídeo, porque parece que as informações ficam reverberando na cabeça da gente depois. Eu nunca ia imaginar que José Maria de Brito tinha tido tamanha importância em Foz do Iguaçu. Depois eu fiquei pensando, mas o que eu pensava sobre o José Maria de Brito quando eu lia o nome da avenida? Eu pensava que não era daqui, que era uma pessoa ilustre por ter o nome de uma avenida, era isso que eu pensava, mas não que tinha feito alguma coisa importante aqui em Foz do Iguaçu. Então, pra mim, isso foi bem surpreendente. E mais surpreendente ainda saber que ele permaneceu vivendo aqui e que ele encerrou a vida dele aqui. E tá aqui até hoje. E tá aqui até hoje. Sabe uma coisa que aconteceu também? No final do vídeo... Ah, tem isso também. A Jaci sugeriu que seja feita uma praça em homenagem aos planilhos. Isso, isso. E se coloque uma pedrona do fundo do Rio Paraná, que é o nosso riozão, do fundo do Rio Iguaçu. Uma placa com os nomes das famílias. Primeiras famílias aqui, porque a avó dela deixou isso tudo escrito. E esse assunto também tá andando. Algumas pessoas se dispuseram a ajudar, mobilizar e tal, mas assim, a gente não tem braço pra todas essas frentes. Então a gente precisa de ajuda. Se você puder ajudar, pega o bastão e ajuda, tá? Ó, eu vou sugerir, eu na Câmara, na Prefeitura, eu vou protocolar, deixa que eu faça o protocolo, a gente precisa de ajuda. E quando ela falou o nome dessas famílias, algumas pessoas me mandaram assim, é o nome da minha rua. E filmou o nome da rua. Ah, agora faz todo sentido pra mim. Eu não sabia que era a família de um pioneiro tão pioneiro. Justamente. E então os vídeos também vão gerando esse sentimento de pertencimento. Exatamente. A gente conversa sobre tantas coisas de outros países, inclusive, admirando histórias reais de outros países, de outras culturas. E por que a gente não voltar o nosso olhar pra essas pessoas, pra nossa história? Olha, de repente a gente sairia do macro, ou a gente deixaria de olhar tanto pra fora e olharia pro micro. Pro nosso micro. Pro nosso micro. Olharia pras histórias daqui e conheceria. Acho que é bem interessante. Muito bem. Então, até a próxima. Até. Tchau.